Das mais feitas Que são todas as duas casas E serão O meu horário de supremo Traz 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 Aplausos Ao seguir aquele ponto Que percorria o navio Descobri que era eu mesmo oculto Dentro das coisas que sinto E que só sei dizer em paz e verso E quando as canto eis que pronto surge A rosa do universo Que desfila ao meu lado Entre as mãos de um negro anjo amado Que distribui lá no meio da negrina e da fumaça A graça que vem de cima E vem de graça Porque é a graça Que é divina Ao seguir aquele ponto Que percorria o navio Descobri que era eu mesmo oculto Dentro das coisas que sinto E que só sei dizer em frase e verso E quando as canto eis que pronto surge A rosa do universo Que desfila ao meu lado Entre as mãos de um negro anjo amado Que restou Que doasto eisexual Que destribui lá no meio da negrina e da fumaça A graça que vem da cima E vem da graça Porque é a graça E é divino Salve a moneta, a comunidade do Brasil, a quem tem o salve o pandeiro, o universo que quer fazer a marcação, são, 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 quinhentas mil monetas, lourais, cor de laranja sem rio, salve, salve, meu carnaval Brasil. Salve a moneta, a comunidade do Brasil, a quem tem o salve o pandeiro, o universo que quer fazer a marcação, são, 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 quinhentas mil monetas, lourais, cor de laranja sem rio, salve, 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 meu carnaval Brasil. Salve a moneta, a comunidade do Brasil, a quem tem o salve o pandeiro, o universo que quer fazer a marcação, são, 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 quinhentas mil monetas, lourais, cor de laranja sem rio, salve, 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 meu carnaval Brasil. Salve a moneta, a comunidade do Brasil, a quem tem o salve o pandeiro, o universo que quer fazer a marcação, são, 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 são Meu Carnaval Brasil Salve, salve Meu Carnaval Brasil Meu Carnaval Brasil Meu Carnaval Brasil Meu Carnaval Brasil Até já tô com medo de você E tem que me dizer, tá entre nós Um dia você vai aparecer E vai pedir até a minha voz Em pé, se sabe que amanhã eu tô Em pé, se sabe que amanhã eu tô Vendi meu instantáte de cedinho Lembrança que no samba conquistei Em vez de comprar coisas para mim O meu dinheiro, eu investei Até já tô com medo de você E tem que me dizer, tá entre nós Um dia você vai aparecer E vai pedir até a minha voz Em pé, se sabe que amanhã eu tô Em pé, se sabe que amanhã eu tô E vai pedir até a minha voz E vai pedir até a minha voz Em pé, se sabe que amanhã eu tô E vai pedir até a minha voz E vai pedir até a minha voz Aplausos Coitada da perereca dela É tão bela, é tão bela Coitada do meu passarinho Tão sozinho, tão sozinho Coitada da perereca dela É tão bela, é tão bela Coitada do meu passarinho Tão sozinho, tão sozinho A perereca quer voar Voa, voa a perereca Mas não deixa aqui nesse cantinho Tão sozinho, meu passarinho Coitada da perereca dela É tão bela, é tão bela Coitada do meu passarinho Tão sozinho, tão sozinho Coitada do meu passarinho Tão sozinho, tão bela Tão sozinho, tão bela Tão sozinho, tão bela Tão sozinho, tão bela De noite na cama Vem conversando Se você me ama Eu fico pensando Se você me ama Eu fico pensando Tão sozinho, tão bela De noite na cama Eu fico pensando De noite na cama Se você me ama Eu fico pensando Se você me ama Eu fico pensando De noite na cama Se você me ama Se você me ama Eu fico pensando De noite na cama Eu fico pensando 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 Aplausos 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 De cantomblé, Zabé come zumbi, Zubi come Zabé Zabé come zumbi, Zubi come Zabé Tem o anguibite, perimbau Tem que pilote, brigado geral Tem reggae, balde, fundo de quintal Carvalho, redondo, candidato Tem meu muquiço, meu largo do tanque Tem funk, o feitiço indecente Que salva a gente Nosso samba, tem feitiço, tem falopá Tem tele, tem pintem E tem também Guitarra de rock, eu e vou Bato, quente, cantor pé Já tem cores zumbi, Zubi come Zabé Já tem cores zumbi, Zubi come Zabé Tem o anguibite, perimbau Tem que pilote, cigarro geral Tem reggae, balde, fundo de quintal Carvalho, redondo, candidato Tem meu muquiço, meu largo do tanque Tem funk, o feitiço indecente Que salva a gente Aquele abraço Estamos já, estudos, fazer col ideas Teensa, atenção, chuva Tem agigعة Tem maguning, atenção, ruptura Tem reggae, balde,ростidentified Quem deu pouco isso, meu marido branque, devolvo crentes e decente, e saudade de nosso samba. Aplausos 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 Mas agora é minha vez de fazer-me um gabonete Tu és o gabonete E vai ser o gabonete Mas agora é minha vez de fazer-me um gabonete Quero atuar com o deste, cantar-te aos pés Quero que sem timidez, deixa o bispo em palés Quero que tu me deis do que tu és Quero que tu me deis do que tu és Quero que tu me deis do que tu és Quero que tu me deis do que tu me deis do que tu és As Amazonas futures E vai ser o baronete Ora já quer que tu me deis do que tu me deis ou você Mas agora é minha vez que eu te fazer o meu cabelo Tu és o meu cabelo, tu és o meu cabelo Tu és o meu cabelo, tu és o meu cabelo Mas agora é minha vez que eu te fazer o meu cabelo Quero anua no beijo, a cabeça nas pés Quero que sem timidez, não choves que comece Quero que tu lhe deixe tudo o que tu és Quero que tu lhe deixe tudo o que tu és Quero que tu lhe deixe tudo o que tu és Cassim André Júnior Peter Cisneros E o mais constante e mais importante dos parceiros do Jovem Altner Inclusive autor de algumas de suas obras-primas Nelson Jacobina Aplausos 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 O meu coração, no vermelho ar, rolando o seu pé, chocado pelo chão. Psicótico, neurótico, tal, o meu é cálculo, só porque eu quero alguém que vim de vacuadas do meu lado. No meu coração, eternamente volar, no meu coração, eternamente volar. Eu não peço desculpas e me peço perdoa. Não, não é minha culpa, essa loucura exceção. Já não aguento mais, meu coração, como um perfeito avô, rolando o seu pé, chocado pelo chão. Psicótico, neurótico, tal, o meu é cálculo, só porque eu quero alguém que vim de vacuadas do meu lado. No meu coração, eternamente volar. O meu coração, eternamente volar. O meu coração, eternamente volar. O meu coração, eternamente volar. Aplausos 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 São de Maldusão, são, 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 de retadinho, morena, de loura, com de laranja, de rio. Salve, salve, meu carnaval, fazia. Salve a floreira, da floreira do Brasil, com aquele rio. Salve, pode rio, que pede o corna, fazia, fazia, fazia. São, 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 de retadinho, morena, loura, com de laranja, de rio. Salve, salve, meu carnaval, Brasil. Salve a floreira, da floreira do Brasil, com aquele rio. Salve a floreira, da floreira do Brasil, com aquele rio. São, 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 de retadinho, morena, loura, com de laranja, de rio. Salve, salve, meu carnaval, Brasil. Salve, salve, meu carnaval, Brasil. Salve, 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 seus amores. Salve, 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 mal God. Obrigado.